Música Negra, que eu lanço o cometão Porque eu fiz a humana queda Mano, vou atingir minha meta Que isso é como experimentar a caneta Negra, que eu lanço o cometão Porque eu fiz a humana queda Mano, vou atingir minha meta Que isso é como experimentar a caneta Negra, que eu lanço o medidas Ninguém se faz de amigos Tentando a minha cabeça Me conta de novo Até parece com M rápida Porque a mentalidade O brother mais velho Fui a humana queda Na se comentar Espaço é nosso Viramos cometar Matamos Boy apenas com canensa Liceroy tanta e pica a pau Porém do game time Me queimau Não sou teu bro Me não me de uma mão Reiras unites pra me ver Dão No Kiep, vossos beefs numa metal respect Aves sentiu que o meu flair pudim Depois da live tá coladinho Já não é assim, eu tô tranquilinho Airy fashion na city Muito frozen faz a baby viri Basta sólido tua derreteria Até coroas não estão a gerir Rappi só falam, criticam, mas não ajudam nada Então fuck anyway Foco na grana, meu camba não ligo esses caras Porque meu mano já basei Minas tão loucas, só querem a minha pica Mas eu tô parra porque não me incitam Pesos pesados do game, portanto este rap Sou passando simples levita E eu sou bem pesado, sou fudido, muito cu Tô na estrada todos dia a fazer cumbu Tô com nila e me tenta achar vada boom Tipo o som do Vanimana que é só vrum 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 Enemy não faltam na minha life E fatigas que tá good e brotam nice E sempre é tudo rap, batem no ice E no meu jogo não tenta de montar Make money pesada, convosco, capeta no cinto Selen que tamo amedrontado Tô de PR, cardim, black bag, da list Demi todo o delivery, não é tão vés de brilhar Celo noé de Paris, off the white night Diz baliz nigga with me, nando eu só tá foscando Eu não vou junto de nada, nem percebeste Fudo belutido, pensa que a pessoa Pé tem tido seus novos, mas com as mesmas letras Se o plano é noturno, podes lá frango Já não pausa o qual, qualquer um peixe E saberem que eu não sou nigga qualquer Ser o que eles são, tudo o que eles podem ser Niga, que eu lanço o metam Porque eu cuido a uma naqueta Mano, vou atingir minha meta Que isso é como experimentar caneta Niga, que eu lanço o metam Porque eu cuido a uma naqueta Mano, vou atingir minha meta Que isso é como experimentar caneta In-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in Obrigado.